Como eu disse a vocês, no interior a gente atua sobre a sociedade. E eu vou me lembrar de um processo muito simples, uma contravenção por direção perigosa, cuja pena é uma prisão simples. Na época, com o Sorci, ninguém é preso porque ela disse. Aliás, hoje pouca gente vai preso, por causa de assinantes de trânsito. Mas tinha um rapaz que ele trabalhava numa revendedora de automóvel, que ele pegava os automóveis da empresa ou de clientes, e a cidade de Altinópolis era mínima, pequeníssima. Ainda hoje não é muito grande. Ele corria para baixo, mas corria desenfreadamente, quando estava na estrada, passava a toda velocidade. E eu falei para o delegado, falei, você precisa dar uma direção perigosa nele, porque ele vai matar alguém. Aí, naquela época, o delegado podia baixar a portaria para iniciar o processo de contravenção penal. Depois não pode mais. Então, ele baixou a portaria e eu ouvi uma testemunha, a testemunha, eu perguntei a testemunha de antecedência, o senhor conhece fulano de tal, conhece, sabe se ele dirige bem? Ah, doutor dirige, ele dirige, mas ele corre um pouquinho. Já entregou o cara. Quando eu fui dar a sentença, eu dei prisão simples, não dei nem multa, dei prisão simples, para ele perder a primariedade e falei para ele, se o senhor um dia morrer dirigindo, que morra sozinho, que não mate ninguém. Dois dias depois, ele bateu numa árvore e morreu. E a árvore está até lá, eu vi no mesmo estado. Foi bem. Oi pessoal, espero que vocês estejam gostando desse nosso novo canal. Compartilhe com os amigos e colegas, surgiram temas. Não se esqueça de colocar seu like. Inscreva-se no canal. Aperte o sininho para poder receber as novas mensagens. Vamos falar de direito e de algo mais. Vários assuntos que vão interessar, direta e indiretamente, ao estudante e ao profissional do direito. Até a próxima. E aí Aperte o sininho para poder receber as novas mensagens. E aí Aperte o sininho para poder receber as novas mensagens. Obrigado.